Olá, não sou gringa só, eu vengo aqui no Rock in Rio, né? Eu estou ansiosa, nervosa, pensando que eu quero dar o melhor de mim. Quero que seja demais. Você tem que ver agora se realmente você gosta. Tô que me empolgar. Eu me empolgo antes de cantar e... Fico muito nervosa e aí que eu... Desfruto. Eu sou bonito. Eu... Faz quatro anos que eu estou vivendo no Brasil. E eu me apaixonei, me apaixonei. O Rio de Janeiro é o melhor paraíso que encontrei aqui em Sudamérica. Eu adoro. Eu sinto que... Sou metade brasileira já. Então sinto que tenho que conhecer esse povo. E que esse povo tem que me conhecer. Acho que forma parte de um destino. Será que algum dia eu vou viver aqui? Não sei. Mas eu gosto desse lugar. Amo, amo. Toda a energia, tudo, né? A conexão com a galera. Eu não faço isso apercebido. Eu sempre queria chamar a atenção. Fala aí, gente. Ai... A galera de Burn é minha vida. Tem muito que ver eles comigo. A força, a energia... Vamos sacar essa foto, gente? A Ibiza é... Vamos lá, sacar essas fotos. A Ibiza é único. A Ibiza é um lugar maravilhoso. Não tem que ver com nenhum lugar do mundo. É como Canaria. A Canaria é um paraíso. Eu quando vengo aqui no Brasil, me sinto tão identificada com minha terra. Increível. Eu chego aqui e sinto como estou na minha casa também. Tchau, tchau. Tchau, tchau.